Como vai funcionar a biblioteca, quais são as regras que vocês vão ter que obedecer na biblioteca e o que é que vocês têm que trazer para poderem requisitar os livros, está bem? Estamos a pensar em fazer a biblioteca este ano de forma diferente, vamos trabalhar na biblioteca, coisa que vocês não faziam, certo? Vocês já vêm aqui fazer o quê? Requisitar livros, ir para o computador, jogos, não é? A ideia este ano é a biblioteca ser diferente. A Andreia e a Simone, vocês não precisam da apresentação, que nós já as conhecem, não é? Nós vamos fazer com vocês trabalhos diferentes. Pode ser um complemento da aula, de acordo com os professores, trabalharmos livros, também vamos estar a ouvir sempre a vossa opinião, vocês vão dizer, olha, gostava de trabalhar mais isto, gostava de fazer mais isto, e vamos trabalhar de uma forma lúdica, certo? Vamos ver se arranjamos damas, cartas, dominós, de forma diferente. A biblioteca vai estar sempre aberta, não é? Às 18h30 da manhã, às 18h30 da tarde, está sempre aberta, ok? Mesmo quando faltam professores, vocês falam com, tem sempre uma funcionária lá na aula, falam com a funcionária, olha, porque nós estávamos de ir para a biblioteca, algum problema, a funcionária acompanha, para vocês não virem sozinhos, e entram aqui na biblioteca, certo? Sim. A biblioteca vai estar sempre aberta, ok? Agora a Maria vai apresentar o PowerPoint, sobre o que é que vai funcionar, as regras da biblioteca, coisas que vocês já sabem, mas vai ajudar-vos ainda a consultar mais. Na biblioteca há o espaço, a zona do atendimento, que é quando está aquela secretária, está sempre lá uma pessoa, ou eu, ou o Simón, poderá também estar a professora Ana Júlia, que é a coordenadora da biblioteca mesmo, poderá estar também. Lá fazemos a requisição dos livros, sempre que vocês quiserem requisitar os livros, é colar, sempre que quiserem pedir alguma informação, é tudo ali no espaço do atendimento. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Então, o que é que estão a fazer na biblioteca, a esta hora? Estão a procurar um livro para mim. É bom, porque assim nós podemos virar de biblioteca quando quisermos, quando tivermos um intervalo para consultar, para fazer trabalhos, para fazer projetos, e é sempre uma ajuda para os estudos. Muito bem. Concordas, Luana? Aliás, depois, vocês quando começarem a ter trabalhos, mesmo para estudar, para os testes, ou assim se precisarem de estudar em grupo, mesmo nas vossas tardes, eles podem ficar aqui a fazer, combinam, em vez de ir para casa e às vezes estar por mails ou assim, porque a biblioteca vai estar aberta, imagina, numa tarde, tem um trabalho para fazer em grupo, pedem aos pais, ficam aqui mais um bocadinho e vêm para aqui trabalhar. Está a biblioteca aberta já para vos ajudar nesse sentido. Está bem? Vá, boas leituras. Vocês gostam de vir para a biblioteca? Sim. Sim? Sim. Tecidos, ideias. Nós se calhar podemos fazer fantoches com isto, meias, velhas, coisas que vocês acham, que realmente vão ser úteis, tragam e depois eu e a Andréia vamos fazer. Ah, se calhar isto pode ser o teu, nos fantoches. Obrigado. Obrigado. Há formularios aos professores e os professores entregam aos meninos que depois dão para casa e preenchem. Nós vamos entregar os formularios. Tem lá os documentos, tem lá o formular, tem lá os documentos que é necessário. Os amigos que não têm o cartão, nós vamos entregar os formulários aos professores, que as professores entregam, está bem? E quem tiver os cartões, já pode começar a trazer os cartões. Eu já disse ao Carlos, vocês têm que colocar os livros sempre, ou na secretária, ou naquela mesa ali ao lado. Não coloquem vocês os livros nos pasteleros, está bem? Nunca apontem os livros. É nós que vamos fazer isso para lá. E os livros, vocês levem para que vão levar para casa, ao fim de 10 dias, vocês têm que devolver. Só podem estar em casa 10 dias. Se não, podem trazer antes que se querem, podem trazer. Mas podem trazer ao fim de um dia, não é? Ou 2, 3, até 10. E se quiserem voltar a levar o mesmo livro, que às vezes é grande e não conseguiram acabar de ler, podem voltar a levar, mas têm que vir aqui à biblioteca, que nós fazemos uma nova requisição, e vocês podem levar para ver, está bem? Os dicionários, os prontuários e as enciclopédias, só podem ser consultados aqui na biblioteca. Está bem? Isto não só pode ir para casa. Os DVDs também. Os DVDs podem ser usados na escola. Na escola, se eles são usados na biblioteca. Depois pedem-lhe a funcionária, se quiserem ver. Um filme no outro vídeo, pedem-lhe a funcionária, funcionária e a funcionária tem que buscar. Não, não, não. Olha, e agora vem aqui essa regra. Não fazer barulho, nem perturbar os restantes utilizadores, as restantes pessoas que estão aqui na biblioteca. Há meninos que vão estar a ler, há outros que vão estar nos comunicadores. Podem falar, claro. Há outros que podem fazer jogos. Há outros que têm que falar muito de baixo. Há outros que podem nos ouvir, não é? Falarem algo, não é? Diz, vamos lá. Leiam livros mosqueteiros e alguém ou um menino a jogar um. Mas se calhar, meninos, antes de pegarem nos livros, imagina que peguem nos livros. Diz, que vejam que o livro está danificado, está estragado. Diga-me. Diga-me. Vão ter connosco e digam assim, olha, é melhor não guardar este livro. Podes trazer a isso mesmo que nós estávamos a pedir. É material. Se vocês tiverem alguma coisa aqui. Diz, Afonso. Quem tem perdido o cartão? Fala com a professora. Nós vamos a outros formulários para preencher aqui uma fichinha. Para preencherem novamente, para pedirem novamente cartões aos meninos que não têm cartão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL